Música Muito boa tarde Acabou a pilha Boa tarde, Eric, boa tarde a você que está ligado com a gente aqui no Direto da Redação Vai lá aí, Eric Oliveira Tudo bem, Leandro Boa segunda-feira para ti Para todos que nos acompanham Prazer para mim estar participando hoje nessa segunda-feira Em um momento bastante oportuno Porque o Ipiranga no final de semana acabou tendo um revés Duas derrotas consecutivas no quadrangular final É um ambiente bastante tenso nessa semana Para o Ipiranga tentar dar a volta por cima e principalmente do Grêmio A notícia dessa segunda-feira da queda do técnico Luiz Felipe Scolari Que deixa junto com a sua comissão o comando técnico do Grêmio E é uma semana bastante de dificuldade para o Grêmio Que agora vai em busca de uma série de reconstruções Até mesmo o que diz respeito ao departamento de futebol Nós ficamos no break news esperando novas notícias Mas sem dúvida alguma para poder falar de outras questões aqui também hoje Calma, Eric Oliveira Calma, Eric Oliveira Abrindo o nosso direto da redação de hoje Em uma segunda-feira de feriadão A nossa equipe está uma parte aí de folga Nesse véspera de feriado E quem está trabalhando está aqui no estúdio E o Eric hoje antecipando um pouco do virando o jogo Às cinco horas ao vivo Para falar de esporte, para falar de notícias Eu, Leandro Zanotto, agradeço a sua audiência ao vivo nesse momento São duas horas, mais um minuto Nesse momento o céu é um pouco nublado Aqui em Erechim, na capital da amizade Há uma previsão de chuva Daqui a pouquinho a gente vai falar mais para você que está nos acompanhando Eu quero já te convidar para você participar aqui do nosso direto da redação de hoje Mandando o seu recado, a sua mensagem Você quer dizer aonde é que você está participando aqui com a gente Bom, Eric Oliveira, você já sabe Está aí sempre para falar de esporte aqui na TV Bom Dia Especialista na área esportiva Mas hoje também vai falar de outros assuntos aí Entre eles, Eric, aquele ginásio municipal Que está na capa do Bom Dia E que é um ginásio aí que, se estiver pronto Vai ajudar bastante o esporte aqui local, né? Vai É uma notícia, até menos, que foi trazida na sexta-feira, né? A informação foi trazida na sexta-feira E trabalhada em cima dela no final de semana É assim, todo mundo que é envolvido Seja de forma direta ou indireta Com os esportes aqui em Erechim E até mesmo na região, por que não? Sabe da necessidade e da falta Que o município de Erechim tem de um local para assistir a jogos Seja da modalidade do futsal Seja do basquetebol, seja do voleibol Hoje nós temos aqui uma quadra Que é a quadra do Caldeirão do Galo Que consegue hoje realizar um evento Como acontece no time profissional Grandes eventos, Erechim Já sediando, inclusive, um mundial de clubes de futsal E, normalmente, a quadra que se tem como referência aqui É a quadra do Atlântico Mas que é privada Ela não é do poder público Ou seja, nós, pensando em município Nós não temos uma quadra que seja da comunidade Temos a quadra do Bela Vista O ginásio do Bela Vista Mas que também ainda tem algumas dificuldades Não tem toda aquela qualidade Até mesmo a dimensão Ela é discutível Então, quando nós começamos a pensar Em um governo Planejar um local Que já tem ali Na antiga sede da Da Aurora Que hoje está sediando O que estaria para fazer ali, Erechim Além do futsal Hoje Já entrou naquele ginásio lá dentro? Pois é, é isso que eu vou fazer referência Hoje a prefeitura Está sob o poder daquele local Né, Leandro? Você comprou, né? Da Cotrela Lá por seis milhões Então, hoje está no poder público Aquele ginásio Só que ele não existe A estrutura está lá Mas não sei se você já chegou A entrar lá Eu já tive a oportunidade de entrar lá Recentemente até E aquilo lá não existe Não tem nada Então, teria que ser um projeto Que começa do zero Só se pensar nisso E até nós já temos algo bem positivo Que é, talvez No final desse ano de 2021 Algo mais concreto Para poder fazer aquilo Um centro de eventos Um ginásio poliesportivo Por que não? Claro que o orçamento O investimento Teria que ser um pouco maior Mas, assim Trazer essa discussão à tona Num momento em que Erechim Começa a avançar em vários sentidos Eu acho que é realmente Muito importante E muito mais para a comunidade Esportiva Dizer que Vamos supor No primeiro semestre Ou no segundo semestre Do ano que vem Isso eu estou sendo otimista Para nós já começarmos a pensar Algo mais concreto Nesse sentido Para mim Seria algo Que ia coroar Essa gestão Para mim Assim Muito se tem discutido Sobre fazer Esse ginásio Mas muito se tem falado E pouco tem sido feito Então se isso De fato Viesse a ser executado Seria algo Que iria coroar E assim Eu não falo só do futsal Eu falo de várias modalidades esportivas Seria um ganho Para a comunidade Esse ginásio Até pela referência Que faz O Baio Três Vendas Seria algo Bastante admirável É verdade Bom O pessoal está participando Aqui com a gente Deixa eu botar meu óculos Que eu sou um senhorzinho de idade Longe não enxergo O pessoal está ligado Olha Boa tarde Assistindo aqui em Centenário A Rita e o Geraldo Biesec Aqui no momento Não está chovendo Está nublado Está nublado Aí Rita Me falaram que estava um sol de manhã Vamos ver daqui a pouquinho Vamos ver se é previsão de chuva A Carlinda está ligada É do São Cristóvão Quem é o responsável Tem uma quadra aí Muito grande Mas tem também aí Pessoal falando aí Participando Sobre essa questão Do ginásio Municipal esportivo Aí muito importante Aqui para a nossa região Mas Eric Oliveira Amanhã Dia das Crianças Você comprou presente No dia das crianças Ou não Você tem um irmão mais novo Não tem Eric? Tenho dois Então dia mais novinho Da criança ainda Ou já está adolescente? Sim, com as duas crianças Sim, as duas crianças Então já comprou presente No dia das crianças? Não pretendo também Vamos passar ali Vamos passar sem ganhar presente Pelo menos da minha parte Acho que minha mãe daqui a pouco Pode ser que tenha dado É, olha Então, olha só O comércio de Erechim Não está A maioria do pessoal aí Não está mão de vaca Que nem o Eric Está querendo Vai dar presente Não vai dar presente Não pode trocar É apenas uma cortesia da loja Isso eu não sabia Você sabia Eric? Não pode trocar a roupa na loja? Não sabia Pois é As lojas fazem como cortesia Então isso aí não está No código de defesa do consumidor E a gente vai entender agora Um pouquinho mais Do que pode O que não pode O que as pessoas Tem que ficar atentas Na hora de comprar Vamos ver a fala aí Da diretora do Procon Aqui de Erechim O Procon orienta Os consumidores A tomarem algumas precauções Seja no sentido De produtos Seja no sentido De verificar Se possui o selo Do imeto Porque quando a gente Está falando de criança Tem que ter um cuidado Em relação inclusive A faixa etária Então quando forem Comprar, adquirir Produtos, brinquedos Observem a embalagem Observem os cuidados Observem se tem o selo Do imetro E assim podem evitar Maiores prejuízos Inclusive danos À saúde das crianças Em relação aos preços É bom sempre As pessoas terem Um certo cuidado Verificarem realmente Porque muitas vezes Se a oferta Ela é muito fácil Ela é muito tentadora Daqui a pouco Ela não é correta Então sempre verificar Nesse sentido E a gente sempre orienta também A priorizarem o comércio local Fazerem as compras No comércio local Mas se porventura Forem fazer compras Pela internet Que hoje em dia É uma facilidade Muito grande Prestarem atenção Se no site Possui o cadeado Verificarem o CNPJ Do comércio Para verem se de fato Esse comércio existe Se ele é legal E se ele vai entregar O produto Conforme adquirido Para os consumidores Que optarem Pela compra Via internet Eles possuem O direito De arrependimento Que é no prazo De sete dias Porque como eles Não estiveram na loja Olhando o produto Verificando se realmente Era o produto Que eles queriam adquirir No momento Da chegada Do produto Que eles vão poder Verificar realmente De fato Se é o produto Que eles adquiriram Eles podem estar optando Então por fazer A devolução do produto No prazo de sete dias Agora Se for na loja física Como brinquedos Vestuário Enfim Os presentes em si Para o dia das crianças São bens de produtos Duráveis O prazo Para reclamação E devolução Por defeito No produto É de até 90 dias Os bens de consumos Não duráveis É 30 dias Mas os bens de consumos Duráveis Que se incluem Brinquedos Roupas São O prazo É até de 90 dias E a gente ressalta Que é no caso De defeito do produto No caso De marca De tamanho De modelo Aí vai De uma cordialidade Da loja Ou de combinar No momento Da compra Inclusive Se possível Constar Na nota fiscal Que em caso De não servir Que a loja Possa fazer a troca Porque ela não está Obrigada por lei A fazer a troca No caso De modelo Ou no caso De tamanho Mas pode ser Convencionado No momento Da compra Entre o lojista E o consumidor Que caso não sirva Poderá fazer A troca Do produto Muito bem Muito bem Está aí então A fala da diretora Do PROCON Aqui de Erechim E é muito importante Essa fala Dela aí Destacando exatamente Sobre o que pode O que não pode Então as pessoas Que estão fazendo Compras Que estão fazendo Os seus presentes Para o dia das crianças Nesse retorno Do comércio Aí Precisam ficar atentas No que pode O que não pode Lembrando que a fala Dela está disponível Lá no site JornalBondia.com.br Para você Que quer aproveitar Aí as ofertas Mas tem que ficar Ligado Né Erechim Oliveira Tem que ficar ligado Mas vamos falar o seguinte Vamos voltar A fala da tua área Erechim Que todo mundo Está querendo saber Viu Tu vai apostar Em quem que vai lá Porque a direção Do Grêmio Anunciou Nessa madrugada De segunda-feira A saída Do treinador Luiz Felipe Escolari Do comando Da equipe Tricolônia Após mais uma derrota Para o Santos Alguns nomes Já estão sendo Cogitados Entre eles O de Mano Menezes Rogério Ceni Lisca E também Dele Éric Oliveira Fala o nome dele Roger Machado Que eu acho Que é um nome Que pode Voltar para o Grêmio Que sempre volta Nas piores horas Para o Grêmio Quem que tu acha Que é o favorito Nessa corrida Para tentar tirar O Grêmio Em 15 rodadas Do rebaixamento É uma pergunta Boa Uma pergunta Boa Assim Se tem trabalhado Desde a Porque o Grêmio Tomou essa decisão Meia noite e meia Já era então Segunda-feira Porque depois Do resultado Que foi Catastrófico Para o Grêmio A derrota Diante do Santos Que colocou o Grêmio Na vice-lanterna Do campeonato brasileiro E na iminência Ainda maior Cresceu ainda mais Esse ambiente De tensão Para um rebaixamento O presidente Romildo Bolzan Jr Na entrevista coletiva Que foi breve Aliás Não havia bancado A permanência Do técnico Luiz Felipe Scolari Ele disse Que iriam esperar Um momento Para tomar uma decisão Mas As conversas Dos bastidores Já davam conta De que o presidente Já havia entrado em contato Com o conselho De administração Para tomar uma decisão E assertiva Eu acho Porque o Felipão Se nós formos olhar Para dentro de campo O Felipão Já não conseguia Encontrar mais resultados Ele tentou mudar Por várias vezes Nesse jogo Contra o Santos Ele jogou com três zagueiros Ele tentou uma série De modificações E o Grêmio Não conseguiu dar resposta Ou seja Conforme as coisas Vão se caminhando Para um calendário Que já está quase Chegando próximo Ao seu final E o Grêmio Não tem uma reação A direção Por mais ídolo Que seja Luiz Felipe Scolari Teve que tomar uma decisão E no meu entendimento Assertiva Só que Ao mesmo tempo Que o Grêmio Teria que tomar Uma decisão Por trocar O comando técnico Porque saiu O Luiz Felipe Scolari E também toda a sua comissão Tem que trazer um novo nome Um acordo Pelo menos A primeiro momento Que dá a condição Do Grêmio Em termos legais Em trazer um novo comandante Você está fugindo aí Você está falando Você está fugindo da resposta E quem é que você quer Que vem aí Para o Grêmio Pela manhã Para o Luiz Felipe E que deve permanecer Até quarta-feira Na minha opinião Eu acho que talvez O Grêmio vai ter que Colocar o Thiago Gomes E deixá-lo E até pensando Na forma Como o Thiago Gomes Vem jogando Com o time de transição De maneira ofensiva Ele levou o Elias Até para Fortaleza Para jogar esse jogo Na Arena Castelão Eu acho que o Thiago Gomes Pode ser talvez Aquela luz Bem pequena Já quase que pulsante Já Prestes a desligar Para o Grêmio Quem sabe Fazer uma recuperação Que seria Nessa altura do campeonato Um milagre Bom Daqui a pouquinho A gente vai falar mais Para você que está acompanhando O Grêmio Vai falar do Ipiranguinha Também Que perdeu O Ipiranguinha A situação está complicada Mas vamos agora Para minhas amigas Nona de casa Que estão aguardando As informações Da previsão do tempo Olha Essa segunda-feira O tempo começa nublado Há uma previsão de chuva Pelo menos para a região Do Alto Uruguai De 32 milímetros Amanhã Terça-feira Feriado De dia de Nossa Senhora Aparecida O dia das crianças Também Sol alternado Com pancadas de chuva E possíveis trovoadas 4 milímetros Para amanhã Quarta-feira Nós teremos 10 milímetros Sol alternado Também com pancadas de chuva E na quinta-feira Sol alternado Com pancadas de chuva Mais 10 milímetros Na sexta 12 milímetros E nós temos aí Uma previsão de chuva Para todos os próximos dias Aqui na região do Alto Uruguai Alguns dias chovem mais Como a previsão aí Para quarta Quinta-feira Outros bem pouquinho Tipo na próxima Segunda-feira Então teremos aí Uma semana de chuva Segundo a somar Meteorologia Para a região do Alto Uruguai Você meu amigo Minha amiga Que a minha acompanha Fique atento aí Porque a umidade Relativa do ar Está alta Pode chover Pode chover a qualquer momento Na sua cidade No Alto Uruguai Gaúcho Mas enquanto isso Sol vai ficando aí Nesse tempo Como você está vendo Tempo nublado Aqui na capital da amizade Céu azul Olha hoje Dia 11 O meu amigo Já Rodrigues Do horóscopo Não está aqui Mas não seja por isso A gente não vai deixar De dar o horóscopo Para você Minha amiga Dona de casa Que está aguardando O que os astros Falam para você Alô você de Aries As suas visões Podem estar totalmente Corretas Porém não significa Que sejam factíveis De imediato Especialmente Porque envolvem Tanta coisa E tantas pessoas Que não haveria Como reunir Tudo num toque de magia Para você de touros Medos Nessa segunda-feira Se alimentam De raciocínios Intricados Os quais Não são necessários E legítimos Há momentos Em que A mente Parece estar sozinha Em vez de ser um instrumento Que a alma superior Possa dominar E assim Já gêmeos Atenção você de gêmeos Quando as pessoas Ao seu redor Andam desorientadas E cometem Trapalhadas O último Que elas precisam É de que você As critique Dando ordens Para que apurem Aumente o seu nível De tolerância Hoje geminiano Você de câncer As complicações Não existem Para atazanar A sua alma Mas porque seria impossível Ser humano sem elas Sua própria humanidade Precisa de complicações Porque sem elas Você deixaria de pensar E sem pensar Não estaria humano Pense mais hoje Câncer Alô você de leão Fazer tudo o que deseja Haveria cenário melhor Do que esse Porém Como sabiamente diz Os provérbios Cuidado com quem você deseja Porque conseguir Nem sempre os desejos São saudáveis Respeite as limitações Impedimento negativo Se você puder conter Se você puder conter sua inquietação Isso beneficiará seus planos Além de não disseminar Um nervosismo Que não faria bem a ninguém Você de capricórnio Há dias que são desorientados Mesmos E que não precisam de você Firme e forte No tempo interno Há dias em que sua alma Precisa apenas Tomar a distância Se retirar De algum lugar Onde se sinta Segura e saudável Tenha calma Hoje Capricórnio Vamos a aquário Penúltimo Signo dos astros Articular todas as pessoas Envolvidas E reunir todos os ingredientes Que estão espalhados E desconexos Essa seria a receita Para você obter resultados Hoje Evite que isso Precisa de tempo Para peixes Alô você psiano Psiana Muitas coisas Podem fazer Mas o ânimo Não ajuda Confie em seu estado De ânimo Dessa vez E não se obrigue A fazer o que poderia Ser feito amanhã Nem sempre O pragmatismo Adcertida Como algo negatismo Tá bom psiano Olha tá aí Os horóscopos do dia As informações Dos astros Para você No dia de hoje Nessa segunda-feira Que para muita gente É a sequência Do feriadão Que vai até amanhã Amanhã terça-feira E para muita gente Trabalhando Mas um dia De ter bastante calma Né Eric Oliveira É Não só trabalhando hoje Como também muitos Vão trabalhar amanhã Porque é feriado Nossa Senhora Aparecida Dia das Crianças É um feriado De outubro Bastante famoso O pessoal aproveita Para descansar Mas não é todos Que vão ter essa possibilidade É o último de outubro Depois nós vamos ter uma só Acho que em novembro 15 de novembro Proclamação aí Da República É isso aí Então é bom Para o pessoal Aproveitar bastante Essa é uma segunda-feira Também O pessoal que estava Na redação Estava comentando Sobre esse torno Dos bailes Da terceira idade Não sei se tu tem Alguma informação Nesse sentido Olha Conta aí para a gente Pois é E assim Eu também Vou ficar nessa expectativa Porque eu não tenho Essa informação Mas de fato Com o retorno gradual De várias reuniões Até algumas comunidades Que são muito unidas Que normalmente fazem Algumas reuniões Alguns eventos E que acabaram Durante o ano passado E até o início desse ano Tendo algumas dificuldades Da terceira idade Eu lembro Em alguns locais Aqui do município Que tem esse costume Tradicional Já de fazer esses eventos Que talvez Estão em breve Podem ter Algumas novidades Nesse sentido Trinta dias Para Expo Erechim 2021 Para falar de um evento Pequeno Que são os bailes E um evento macro Que reúne Diversos setores Agroindustriais Que é promovido Pela ASE E também a Prefeitura De Erechim Trinta dias E nós já começamos A pensar Em realizar Um evento Dessa dimensão Como acontece Já tradicionalmente Leandro E claro Que seguindo Protocolos sanitários Com Diferente do que é Nos jogos Por exemplo Do Ipiranga Sem a necessidade De apresentação Da carteirinha de vacinação Que eu pelo menos Entendo como Sendo Assim Primário Para conseguir Fazer com segurança Como foi no Rally Que nós acompanhamos O Rally Tendo exclusividade Única daqueles Que estão envolvidos Sem a presença de público E me parece Que é um grande avanço Erechim está recebendo Num evento tão grande Como é esse Nesse ano de 2021 Trinta dias Então já se começa A pensar bastante nisso É verdade Principalmente A gente estava falando Antes da questão Do baile dos idosos Estava guardando Eu vejo que as festas Já estão voltando Está flexibilizado As atividades Dos bailes No geral Mas os idosos Como são Muitos são do grupo De risco As pessoas acima De 60 anos Eu conciliaria Tomar a terceira dose Depois Quem sabe Lá na frente Esses eventos Possam voltar Em dezembro Já por aí Já vai voltar Com mais segurança Já da Expo Erechim 85% dos espaços Já estão vendidos A feira acontece De 12 a 15 de novembro Lá no Parque da CIE E vai ser muito legal A gente vai mostrar Os detalhes Aqui na TV Bom dia Mas Eric Oliveira Você que é um cara Que está por dentro do esporte O Ipiranguinha Eric Não me fale Perdeu de novo E desta vez De um jeito Que não dá para acreditar Tanto se falou Em erro da arbitragem Nos outros anos Que o Ipiranga Não subiu Nos três últimos anos Que chegou às finais Por erro de arbitragem E agora Foi colocado o VAR Para terminar com isso E agora O VAR errou de novo Mais uma vez A bruxa está solta Não é a hora De jogar Salgrosso Lá no No campo do Colosso Assim Eu acho que é uma boa Talvez fosse uma boa O pessoal gosta até Dessas superstições Colocar Salgrosso O Santos Funcionou lá Não sei se tu viu O cara jogou Salgrosso na casinha do VAR Lá e o Grêmio Santos Funcionou para o Santos Pois é Talvez tenha funcionado Nesse jogo Não quer dizer Que o Santos Vai escapar do rebaixamento Mas essas superstições O Grêmio precisa mais Desse Salgrosso É, precisa mais Vamos voltar a falar Do Ipiranga aí Tá, vai lá, vai lá Tá, daqui a pouco Trazer o padre Walter Girelli também Mas é que eu acho Que o problema Não é só no Colosso da Lagoa Quando o Ipiranga Vai jogar fora de casa Também é um problema Eu acho que assim Reduzir o problema A um erro capital De arbitragem É algo assim Que cabe para a direção Do Ipiranga Quem está lá À frente do trabalho Do futebol Colocar em alguns Fantasmas Porque a bruxa Passou pelo lado O fantasma Passou pelo outro E o Ipiranga Teve azar Assim, claro Que é discutível Aquele lance Claro que No meu entendimento Até a arbitragem errou Por quê? Porque o VAR Não deveria ter sido chamado O árbitro da partida Devia ter deixado o jogo Seguir O árbitro O árbitro de vídeo Que para mim Errou no princípio Do lance Em ter chamado o VAR Chamado o árbitro Para ver o VAR Porque depois que ele vê o VAR Aí em câmera lenta De fato Houve o toque É assim Vê a imagem Houve o toque E assim Depois que o árbitro Viu aquela imagem No VAR Não tem como voltar atrás Ia ficar até meio que Sem sentido Ele ia ir para o VAR E não dar o pênalti Aí ele ia errar Então para mim O erro foi Na origem O VAR Não deveria ter sido chamado Portanto O Ipiranga Teria ficado no 0x0 Contra o Horizontino Vamos imaginar essa hipótese Seria um resultado ruim Para o Ipiranga O Ipiranga Eu acho que faltou Algo que Durante todo o campeonato estadual E até mesmo O campeonato brasileiro Até mais o campeonato brasileiro O Ipiranga Jogava de uma maneira Muito consistente Trabalhando a bola Seu sistema de meio campo Para o ataque Com tranquilidade O ambiente Sempre era o melhor Dos melhores E chegava Como foi Depois lá Do jogo contra o Oeste Quando o Ipiranga Estava já classificado Desde então O Ipiranga Não vem conseguindo vencer Então já são cinco jogos Que o Ipiranga Não consegue vencer E me parece Que foi para Novo Horizonte Para quem sabe Ganhar um pontinho Então Se faltou a ousadia Eu acho que faltou um pouco Porque mesmo se o Ipiranga Não tivesse perdido Tivesse empatado Seria um resultado ruim Agora claro Que cabe a nós Abraçarmos o Ipiranga E pensarmos que Matematicamente Sim há essa possibilidade Porque ainda restam Quatro partidas Sendo duas delas No Colosso da Lagoa Só que agora Em termos de matemática Em termos de tabela De classificação Para o Ipiranga Conseguir chegar No acesso à Série B Precisa inevitavelmente Pontuar O que Jogar em Manaus E jogar em Tombos Em Minas Gerais Vai ser muito difícil Mas eu como um bom Ipiranguista E também Erechinense Torço sem dúvida nenhuma Por uma volta por cima Numa reação do Ipiranga Manaus e Tombense Que ganharam Nas primeiras rodadas Que empataram Somando Chegando a quatro pontos Eu acho que é isso Né Nessa classificatória E aí fica Aquela questão Me ajuda o time Que jogou com o Ipiranga Novo Horizontino Chegou a três pontos E o Ipiranga Está na lanterna Com zero Nessa chave Bom A gente já vai falar Também do Atlântico Um pouquinho Mas antes A gente vai falar Do trânsito Porque o feriado Está sendo bastante violento Aqui na região do Alto Uruguai Pelo menos quatro capotamentos Foram registrados No fim de semana Na RS 480 Entre Barão de Cotegipe São Valentim Na RS 420 Entre Erechin Aratiba Na 477 Em Paim Filho E além disso Um veículo Saiu da pista Ele não chegou a capotar Mas ele foi contra o barranco Na 135 Em Getúlio Vargas Então todos esses aí Acabaram acontecendo No final de semana Graças a Deus Nenhum deles Teve aí uma morte Teve morte Teve situação Violenta Apenas ferimentos leves Mas o trânsito Está bem Violento no geral Bom Para você que está viajando A rodovia Olha só Para você que vai Para a região metropolitana A rodovia que mais Deu multas até agora Foi a RS 239 Lá em Porto Alegre Foram 1.019 veículos Flagrados E multados Por radares móveis Do comando rodoviário Da Brigada Militar Isso porque o limite Na maior parte Dessa rodovia É 60 E o pessoal E podendo chegar a 80 O pessoal aí Andando acima De 120 A desse momento De janeiro até agora Já foram registrados Mais de 300 acidentes De trânsito Lá nessa rodovia 18 deles Com morte Na RS 239 Lá em Porto Alegre No final de semana Você que vai viajar Pegar a estrada Vá com cuidado Vá com carinho Nós temos três minutos Ainda Erick Bora nós encerrar Fazendo todo mundo Aqui direitinho Do esporte Vamos falar Do Atlântico O que que acontece Com o Galo Que não consegue Ganhar na Liga O que Tá indo muito bem Muito obrigado Lá na Liga Gaúcha No estadual Mas quando pega Os grandão De verdade Quando tem pela frente A Soeva CBF Joinville Foz E lá vai Tem problema sério O que que tá acontecendo Com esse time Erick Ainda bem que é assim Ainda bem que é dessa forma Porque Isso revela O tamanho do nível Da qualidade Das outras equipes Tu olha hoje Pra um campeonato catarinense Que tem equipes de ponta Tu bem citou Cascavel Tem aí o Joinville E são equipes Que brigam de frente Com o Atlântico O que revela Que a Liga Nacional De Futsal O pessoal que é muito crítico Com a seleção Brasileira de Futsal Conseguiu o terceiro lugar Na Copa do Mundo De Futsal É porque não tem o conhecimento Do que é disputado Aqui No nosso cenário nacional Com equipes Extremamente qualificadas Nesse jogo Contra a Soeva É impossível Tirar o ambiente Da rivalidade Vernâncio Aires Erechim Atlântico E a Soeva Assim isso é Historicamente O Atlântico Sempre fez embates Contra a Soeva Que foram clássicos É uma rival Regional do Atlântico Então acho que isso Tem que ser levado Em consideração E muito mais Também Eu vou falar o seguinte Olha O pessoal tava vendo aqui Desde maio Claro nós tivemos A parada agora Em agosto Tá Mas desde maio O Atlântico Não vence na liga Quando venceu Lá o Blumenau Por 8x4 Jogando aqui em Erechim Aí depois nós tivemos Não Venceu o Cascavel Desculpe Venceu no dia 31 de maio Venceu o Cascavel Por 3x2 Daí depois ele jogou Contra a Soeva Então é Tá mais ou menos Então Não tá tão ruim Assim Porque eu achava Que tinha perdido Antes lá Então tá mais ou menos Não tá tão ruim Assim Perdeu na estreia Na primeira partida É Ganhou ali do Cascavel Agora perdeu Perdeu aqui em Erechim Mas antes também De HW Não é Tá indo mais ou menos O Atlântico É Assim Eu acho que o que justifica O Atlântico não tá indo Tão bem na Liga Nacional É aquilo que tu falou É um grupo Foi dividido em 3 grupos A Liga Nacional E no grupo do Atlântico Tu tem equipes Como a CBF Que está em um nível Até superior Ao Atlântico Eu diria O Joinville Que serve o mesmo chapéu Que a CBF A Soeva Então duas rivais No mesmo grupo O Cascavel Que é uma equipe Que se organizou muito Temos equipes paranaenses Também muito difíceis Nesse grupo do Atlântico E uma derrota Contra a Soeva Eu acho que o Atlântico Deveria ter vencido Esse jogo mesmo Mas jogando em casa É algo que realmente É ruim É ruim sim Vamos deixar Vamos deixar esse teu papo Aí pra cima da tarde Vamos deixar pra depois Porque o nosso tempo Já acabou aqui agora E lembrar Eu quero lembrar você Que está me assistindo Aqui ó Si que está me assistindo 5 da tarde Tem o Virando Jogo Ao vivo Com o Eric Oliveira Tem alguém no teu programa Hoje Eric Vem Vem pra falar sobre o Piranha Então olha 5 da tarde No Virando Jogo Tem aí Vamos falar de Piranha Vamos falar de Atlântico Vamos falar de muito mais Eu quero agradecer A tua audiência Antes eu quero agradecer O Eric Oliveira Que está aqui hoje Nos auxiliando Direto à redação Obrigado Eric Um abraço pra ti Leandro Fica o convite então Às 17 horas Lembrando que amanhã Nós estaremos de folga Porque é feriado Um abraço pra todos Coisa boa Minha amiga Minha amiga de casa Meu amigo Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência O Direto da Redação Volta na quarta-feira Fique atento Porque vem aí novidades Na programação da TV Bom Dia Vem novidades pra você Durante o mês de novembro E vem novidades também Aqui do Direto Bom Um abraço especial Reveja esses e outros programas Em tvbondia.com Às 5 da tarde Tem o Eric Lá no Virando Jogo Valeu Obrigado Bom final Bom feriado Pra você A gente se encontra na quarta Música Música Música